Nós estamos aqui no terminal rodoviário Pedro Marinho de Oliveira, que é o principal terminal da cidade de Marabá, onde o movimento tem sido intenso desde quarta-feira, porque muita gente está saindo de Marabá em direção a Belém para participar do sírio de Nossa Senhora de Nazaré neste domingo. E eu conversei agora há pouco com a Elisabeth, que é uma das funcionárias aqui de uma das empresas de ônibus aqui de Marabá, e ela nos deu um panorama sobre como está o fluxo de passageiros e o que as empresas têm feito para atender essa demanda. Ontem a gente teve quatro carros extras e hoje a gente está com mais três carros extras e variando em carros de leite, semileites e executivos, variando entre 48 lugares até 52 lugares. Então, assim, foram bastante vendas. Teve um aumento bem significativo para as vendas do sírio. Nós também conversamos com a Jalila, que é assistente social, moradora aqui de Marabá. A gente pegou ela no guichê, comprando uma passagem, mas não era para ela não, viu? Era para a sobrinha dela, porque a dela já está garantida, ela já comprou com antecedência, porque para a Jalila e para muitos outros paraenses participar do sírio, é uma questão que nem tem muita explicação, é uma questão de fé e ninguém quer ficar de fora. Quando eu posso, eu vou. Sempre que eu posso, eu vou, porque é uma coisa da fé da gente, né, que a gente não consegue. Eu não consigo. Como católica, eu não me vejo fora do sírio. É um sacrifício, é um dinheiro que é um investimento na fé da gente, eu acho. Pois é, o clima é esse aqui, na rodoviária da Folha 32, em Marabá. Com imagens de Diego Costa, Chagas Filho, para a TV Correio. Obrigado. Obrigado.